Olá amados filhos da lei do um. É sempre um prazer inenarrável aterrar com vocês, meus amados e corajosos trabalhadores da luz. Sobretudo, quando o assunto não é tão feliz quanto desejaríamos. Amados, precisamos de toda a união possível, nos dias que se seguem. Tenho, mais do que nunca, o mais absoluto autocontrole, diante dos eventos pelos quais, a Terra precisará passar. O expurgo de seres da não-luz deste planeta, ainda levará algum tempo para atingir seu término, no entanto, é imperativo que vós, trabalhadores da luz, mantenham uma egrégora salutar e da mais alta qualidade energética, para que possamos canalizar essas ondas energéticas, por vós, geradas, para os mais variados fins nos propósitos da fonte urna. Sabemos que o clima está esquentando em parte da Ásia, e que o menino sapeca, pode acabar tendo atitudes infantis, não iremos entrar no mérito da questão, até porque, não é nosso foco, mas podemos neutralizar parte dessas ações, através de nossa potente intenção direcionada. Como? Vou explicar. Este vídeo precisa atingir o máximo de pessoas possível até a próxima lua cheia, para que sua intenção seja maximizada. Trata-se de uma poderosa meditação que se utiliza-se fatores quânticos e estéticos para criar eventos ou anular um efeito indesejado, como, por exemplo, uma guerra. Vamos ela? Use a forma que mais se adequa a sua vontade para relaxar e entrar num ponto neutro de vibração. Respire fundo e diga. Eu sou amor, luz e gratidão. Agora, com as duas mãos sobre o peito, respire e visualize a palavra, paz, entrando em seu nariz e indo até seu chacra cardíaco. Respire novamente e visualize a palavra, amor, entrando pelo seu nariz e indo até seu chacra frontal. Respire novamente e visualize a palavra, tranquilidade, entrando pelo seu nariz e indo até seu chacra coronário. Agora, preste atenção à sua respiração. Ouça ela com amor e gratidão. Tampe vossos ouvidos com os dedos indicadores e ouça seu coração batendo. Se desejar, pause o vídeo e curta este momento mágico de você, com a voz do Criador, pai e mãe. Agora, abre os olhos e memoriza a imagem na tela. Absorva os detalhes do mapa assinalado. Essa é a região de Gaia, mais afetada pelas ondas de massa escura pelas quais, o planeta está passando neste momento do continuum. Por isso, é nesta região que iremos focar toda a nossa intenção de cura e amor incondicional. Feche os olhos. Ouça e repita mentalmente a oração a seguir. Em nome da Fonte Criadora, em nome de meu Deus pai e mãe, em nome de meu superior e minha família cósmica, em nome da Federação Galáctica, da civilização central, dos meus amados irmãos, Pleadianos, Arcturianos, Sirianos, Andromedanos, Felinos de Sirius, Lemurianos, Povo do Gelo, Arcanjo Micael e os 100 anjos por ele escolhidos para efusão do arco-íris de cura, eu peço com amor e humildade, que nos auxiliem nessa meditação de cura quântica e intenção de amor à causa. Amado Micael, criais uma cúpula de energia eletrônica, azul flamejante sobre e sob toda a região em questão. Amados Arcturianos, potencializai nossa intenção com vossas poderosas tecnologias de cura. Amados Pleadianos, lançai de vossas naves, na órbita da Terra, vossos potentes raios de luz branco-dourado, a fim de anularem todas as intenções negativas daqueles que não servem à luz. Amados Andromedanos, direcionai de vossos planos, vossa imensurável vibração de amor, para que nenhuma animosidade persista na região em questão. Amados Sirianos, emanai de vossas naves, vosso poderoso fluxo telepático, a fim de adentrar as mentes mais resistentes no plano demarcado fazendo com que desejem apenas a paz para suas vidas e povos. Amados Felinos, desce até as planícies úmidas da região demarcada, a fim de evitar qualquer ação nociva dos seres que agem no éter de Gaia. Unidos, com o amor da Fonte Una, com o auxílio de todos os amados irmãos de luz aqui presentes, visualizemos um pilar de luz azul, vindo do portal do sol central de Alcione, iluminando toda a região em questão. Visualizemos, um pilar de luz branca, vindo do portal do sol central de Alcione, banhado toda a região em questão. Visualizemos, um raio de luz dourado, vindo do sol central da galáxia de Alcione, iluminando toda a região em questão e sua humanidade. De nossos chakras cardíacos, lancemos luz branca de paz, azul de amor e rosa de cura para o local demarcado. Supremos as palavras, paz, amor, união, harmonia, felicidade, calma, tranquilidade, fraternidade, servidão, planitude, caráter, lealdade, sinceridade, igualdade e perdão, sobre a região em questão. Agradeçamos aos amados que se fizeram presentes conosco e determinemos o melhor resultado já ocorrido. Respire fundo e diga. Gratidão, gratidão e gratidão. Eu determino e assim é. Vitória da Luz